Ok! António, já conhecem a Alcântara TV? Não. Não? Pois fiquem a saber que a Alcântara TV vai ser apresentada aqui na Romaria no dia 27. Às 7 da noite. Às 7 da tarde. Ainda não é de noite. Sim. Outra vez, desculpa. Não, é outra vez. É dia 27, às 7 da tarde, vai ser a apresentação deste canal online que é a Alcântara TV. Incrível. E o que eles nos pagaram para dizer isto? O nosso bairro vai ter um canal de TV. Não acham extraordinário? Extraordinário. Quem teve essa ideia? Quem teve? Quem teve? O João Pico. O João Pico. Alcântara TV. Alcântara TV. Ganda Joel. Apresentação dia 27. Bem pensado. Aqui na Romaria. E a Fernanda também está por trás disto. Está ao lado. Não está por trás. Está ao lado. E há mais gente. Há mais gente. Quem mais? Há aqui dois. O apoio da Junta de Freguesia. O apoio da Junta de Freguesia. Da pessoa do Sr. Presidente. Da pessoa do Sr. Presidente. O David Coisa. O David Coisa. O David Coisa. Amado. Amado. E pronto. Alcântara TV. Alcântara TV. Alcântara TV. Alcântara TV.